Olá gente linda desse canal maravilhoso chamado Phalaenopsis Mania Estou aqui com vocês mais uma vez nesse canal onde tem muitas dicas de Phalaenopsis Se você der uma observada, você já está aqui há muito tempo Você sabe que esse canal tem muitas Phalaenopsis, cultivo preferencialmente de Phalaenopsis Muitas dicas, dicas de cultivo para vocês aí Para que vocês tenham essa orquídeca de muito fácil cultivo, de muito fácil para ser encontrada Em replante, adubação, luminosidade, estamos sempre aqui Então já que você já conhece esse canal, já deixa o seu like, curte aí e compartilhe com aquelas pessoas que você conhece Que possa gostar de planta também E você que ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal Para que você tenha todas as novidades de postagem de vídeos sobre Phalaenopsis Que eu posto sempre aí, dos meus dois orquidários Para esse orquidário aqui, onde eu produzo as flores E do outro orquidário, que eu vou mostrar aqui Onde a gente já tem as plantas floridas Tá vendo? Então tem muitas dicas, muito vídeo legal Sobre esses dois locais aqui especiais da minha casa No vídeo de hoje, eu vou te mostrar quatro plantas que eu ganhei aí ontem Eu fiz um passeio Encontrei pessoas maravilhosas E eu ganhei esse arranjo, olha que lindo De Phalaenopsis Manhattan Olha, aqui é Phalaenopsis Manhattan Veio nesse arranjo Eu preciso retirar E ela tem a folhinha assim, ó Pintadinha, tá vendo também? Não tinha visto ainda Quer dizer, eu já vi Phalaenopsis assim Mas Eram Phalaenopsis perfumadas Que são essas aqui, ó Tá até começando a florescer, ó Que essas perfumadas, o nome dela são Odorium Olha como que é a folhagem Olha aqui, ó Tá florescendo aqui, ó Já tem uma florida lá naquele orquidário de flores Então, todas as Odoriums Ó, tem aqui também, ó Uma mudinha, tem outra aqui Todas as Odoriums são perfumadas Tá, Odorium vem de odor, né? Então são perfumadas E a Manhattan tá até vindo com a folha Igual, olha Manchadinha, tá vendo? E olha a floração Aqui são duas, estão nesse vaso Lógico que eu vou retirar desse vaso, né? Esse vaso não aguenta Não aguenta água, né? A gente vai fazer um replante aí E vinheiro também junta Essas duas coisinhas aqui Olha que linda Uma variação de Magic Ice E essa dálmata Plantas lindas, né? Eu já tenho delas Essas plantas aqui Mas o que a gente ganha É aquele Aquela plantinha que fica naquele espacinho do seu coração ali Gravaram pra sempre, né? São plantas que a gente tem muita dedicação Porque a gente ganhou aí, né? Então hoje nós vamos retirar desse vaso Essa planta Que veio plantada aqui nesse vasinho Vamos arrumar um vaso pra ela Talvez Separá-las Eu não sei Depende do vaso que eu vou encontrar aqui no meu Que dá o vazio E a gente vai fazer o replante delas A princípio Nós vamos retirar elas desse vaso Sempre com muito cuidado Porque sempre vem muita água apertada aqui E olha, se você não olha Vem com plástico, tá vendo? Aqui você não vai mexer em nada, tá? Vou só tirar essa bucha que tem aqui embaixo Não vai mexer em nada Porque vocês sabem que eu não gosto de ficar mexendo Nas minhas plantas Muito, né? Mexendo nessas raízes Que já tá bem bagunçada também, né? Ó Fizeram o arranjo Vou retirar esse fundilho aqui Que é essa esponja Que é essa aqui Que é a maldita Que acaba com as flores Com as flores não Com as plantas A raiz já veio bem mexida, né? Tem muito o que fazer E aí vem essas mudinhas aqui de palmeiras Que eu vou Plantar no meu jardim, né? Foi só pra completar o arranjo Mas aí eu planto no meu jardim Escolhi esses vasos, ó Vou separar as duas Vou colocar nesses vasos aqui Aqui no fundo Vou colocar a argila expandida Vem, ó Dessa primeira Agora pra mim não importa a floração, tá? Nesse momento aqui Não importa pra mim muito a floração Então Que a floração já está até passando Vou colocar um pouco de esfagno aqui Fazer uma caminha Pra não ficar em contato Com a argila expandida Algumas pessoas falam assim Gustavo, eu planto Só na argila expandida E dá certo Gente, você tem que fazer O que dá certo pra você, tá? Eu e a pessoa Tem gente que fala assim Eu tiro todo o substrato Eu não concordo com você É, né? A pessoa fala assim Não concordo com você Eu gosto de tirar todo o substrato Cada um tem que fazer De acordo com a sua experiência Não é Tudo que eu falo É uma regra não, tá? Se você gosta De tirar todo o substrato Tira todo o substrato, né? Eu sei Pela minha experiência Que a planta Ela vai sentir Mas cada um faz O que for melhor aí Tá? Tudo que a gente mexe De mais sente Gente, não tem jeito Tudo que a gente mexe De mais sente Mas cada um Vai fazer De acordo com o que Gostar Porque tem pessoas Que falam Não gosto de pôr esfagno Não põe esfagno O cultivo é seu Não é meu Eu tô falando aqui Do que acontece No meu cultivo Tá? Das coisas que eu faço Mas cada um Vai fazer Até porque Tem gente que gosta De regar mais Tem gente que gosta De regar menos E isso não tem como Eu prever, né? Então por isso Eu sempre falo Gente, faz aí De acordo Como você Gosta Tá? Essas aças florais Eu vou cortar Eu sei que tá florida É bonitinho Mas a floração Já está passando Essa planta Foi muito judiada Olha, a floração Não está bonita Foi muito judiada E eu não quero Como foi mexido Muito nas raízes Então eu preciso Cortar essas aças florais Pra que a planta Olha Pra que a planta Se regenere, né? Aqui tem um outro vaso Vou colocar também A agilha expandida aqui Fazer o mesmo processo De colocar uma caminha Embaixo Aqui, ó Pra manter Essa umidade Cortar as aças florais Daqui Porque mexeu muito Nas raízes Tirou todo o substrato Eu particularmente Não gosto Né, ó Que a planta Já vai ficando feia Então eu vou retirar Essa folhinha Que fica aqui Junto ao substrato Ó Eu já tiro fora Pra não ter o risco De apodrecer Gente, replantar Dá uma paz, né? Quando eu tô aqui Replantando Eu me sinto Tão Leve Tão Zen Palitinho Atravessei Pra segurar a planta Agora o restante Da firmeza da planta Eu venho com um esfagno Modelando aqui, ó E ajustando Pra que Eu tampe Todas essas raízes Que estavam dentro do vaso Elas fiquem cobertas Com um esfagno Cobri tudo Ah, não vou esquecer, ó Trinta bolinhas de osmocote Né Vou colocar na outra também Pra já ir dando Uma Pequena adubada Olha como ficou Vamos pendurar as duas E ver como ficaram ali Penduradinhas O localzinho delas Elas vão ficar aqui, ó Tá aqui uma Ali a outra Quando sair a floração Eu já vou saber Que faz Que essas são as que eu Retirei aí Do meu substrato Gente, olha a grossura Dessa arte floral Dessa mega falenope Essa aqui é da mega falenope Falenope gigante Olha o tamanho da planta Olha o tamanho da Das plantas aqui do lado, ó É grande, né Pois ela não tá vindo Com uma arte floral aqui, gente Olha que linda Quando ela tava florida Ela veio com duas artes florais A outra vez E Com mais de 200 flores Brancas Bem grandes Tamanho de uma mão E eram Flores maravilhosas E agora O tamanho dessa arte floral Eu tô achando Que vai vir da mesma forma Com bastante flores Tô aqui torcendo Que não apareça Nenhuma lesma, né Que se aparecer uma lesma Que eu corto no dente Porque não é De se admitir não Lesma A gente cuidar da planta Vim com arte floral Dessa lesma Vim comer Se tiver lesma aqui Eu arranco a cabeça dela No dente Mas não vou deixar ela Maltratar a minha planta, não Então, gente Foi esses replantes Eu ia falar Sobre algumas coisas Que as pessoas sempre me perguntam Sobre doenças Sobre não sei o que Mas aí São assuntos tão batidos Eu gosto de passar aqui Pra mostrar novidades Flores novas Novos tipos de replante Né Tudo que eu faço aqui Gente Essa planta Está num brilho Essa folha nova Olha isso aqui Eu estou assim Maravilhado com esse cultivo Gente Teve muita floração Não sei Vocês não estão vendo Floração aqui Porque como eu falei Todas as florações Elas acabam indo Pra aquele outro Orquidário De flores Mas olha esse cacho De simbídeo Isso quando abrir Vai ficar maravilhoso Essas duas folhas novas Que eu plantei com vocês aqui Olha que coisa linda Apontando aqui Olha isso Tamanho dessa raça floral E as duas Vão florescer Ao mesmo tempo Olha aqui Não é linda Cara Dorita e nove Orelha de elefante Olha o tamanho Dessas folhas Taizukuana Que é aquela orquídea Rosa com labelinho branco E olha As aço florais Estou muito Olha Não mexi na raiz Só cheguei Tirei o excesso Ia comprar Nesse cachepô Não Está vendo Que a planta Não sentiu Tanto que Logo em seguida Elas já vieram Com aço floral Elas não sentem Gente Se você faz O replante Sem retirar Muito substrato Elas não sentem Elas simplesmente Continuam Estarem vegetativas Elas simplesmente Continuam Elas não tem Aquele sofrimento Então gente O vídeo de hoje Foi esse Espero muito Que vocês tenham gostado Não é legal De pedir De ficar pedindo Mas eu gostaria Que vocês deixassem O like de vocês E vocês deixassem Aí escritinho O que vocês gostaram Nesse vídeo Tá bom Fique com Deus Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Pessoal Beijo pra vocês Tchau 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 Tchau